É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida The New One Jumps Agora não é corrida fantasma não, os caras podem derrubar geral aqui Vamos tomar cuidado, eu estou largando em primeiro Foi dado a largada Está todo mundo de T20 e Osiris Eu sou o nível mais fraco, aqui sou eu Esta é nível 1100, nível 700 Primeiro jump Beleza, tranquilo Corrida é long Ninguém bateu ninguém por enquanto Beleza, peguei, caramba Cai direito, cai direito Aí, quase que eu não cai direito Peguei o vácuo do cara ali Ixi Ó, todo mundo junto aqui, mas eu fui mais rápido Outro jump É, rampinha pequena Caraca, está todo mundo jogando Ficou uns lá para trás Vou pegar o vácuo do cara, vou passar pelo lado aqui Não vou nem te importunar Oi, caramba É, agora ele está pegando meu vácuo também Passa pelo lado que está tranquilo Eu não vou te importunar, não Eu não vou te importunar, não Ainda estou em primeiro, hein Você sabe lá por quanto tempo Oxi, por que eu virei aqui? Que viagem? Ah, velho Caramba, cai Ah Era para eu ter caído direitinho Ah, eu estou em último Estava em primeiro, caí e estou em último Aí Agora quem pulou errado foi esse cara aqui Ih, caramba, o cara parado aqui Passei pegando o vácuo, beleza Estou em primeiro de novo Ah, velho Vambora, vambora, vambora Segundo Já já os outros vão chegar aqui também Vamos lá, hein Vamos pegar esse primeiro aí, velho Não vamos deixar ele ir embora, não E olha que tem 20 osílios Corre mais do que o Zentor, hein Aí para o perfeito Ó, o cara veio e vim também Eu nem sei se é por aqui mesmo, mas Deve ser, né Tinha aquela Aquela entradinha ali de corrida Opa, pino aí no meio do caminho para atrapalhar Ah, tinha que ter pulado para a direita Aqui dá para entrar, não tem problema Olha lá, primeirão Olha lá, primeirão Cheguei, hein Cheguei, meu brother E agora? Passei E agora diminuiu a velocidade de novo Ai, caramba O cara bateu ali O cara é doido Está em primeiro e isolado, hein Galera Sumiu O negócio não dá mole Acho que está quase no final da corrida Se não estiver no final, está perto Mas como a ajuda está ligada, né Quem está em primeiro não consegue desenvolver A velocidade máxima E a galera de trás alcança Outro pulo Ai, caramba Ah, velho No semáforo, velho Que sacanagem Olha os caras aqui Já chegaram Vai me passar, velho Caramba, são logo dois E no final, velho Ah, não Não me tira Não Me tira do caminho, não Se eu me tira, eu te tiro também Aí Olha o último aí E já estou de nível 9, hein No comando Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês por terem assistido Se você curtiu Se inscreve no nosso canal Dá aquele like para ajudar São vídeos novos todos os dias, galera Até o próximo Valeu